Boa noite pra você. A polícia prendeu um grupo de pessoas suspeito de participar de uma quadrilha especializada em assalto a farmácias. Os bandidos teriam roubado 40 lojas de uma mesma rede de farmácias na Grande Curitiba. Os criminosos observam o movimento em frente à farmácia. Momentos depois, entram juntos na loja. A câmera interna mostra que uma das assaltantes vai até o caixa e veste o jaleco da funcionária. Eles fazem a limpa e vão embora. Elas retiram os jalecos das funcionárias da farmácia e se fazem passar por funcionárias, a fim de não levantar suspeita para clientes e eventualmente para a polícia, que poderia passar do lado de fora da rede e desconfiar. Na manhã do dia 30 de julho, dois criminosos da quadrilha assaltaram três estabelecimentos em pouco mais de uma hora. Somente uma rede de farmácias registrou 40 boletins de ocorrência contra a quadrilha. Eram extremamente violentos, faziam uso de arma de fogo. E o que é pior, né? Faziam uso de menores e, em alguns casos, de namoradas e esposa. Os quatro suspeitos presos estão à disposição da justiça. Outras duas pessoas ainda estão foragidas. Uma delas com menos de 18 anos. Porém, já foi identificada pela polícia civil. Projetoro em tempo de utilizada por OSP. Boa adeus蔵ado. Pode ser iki? Pode ser um par de pessoas mais rápidas. Pode ser primeirover.